A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está bem, eu te ajudo. Visito Novigrad com frequência. Posso passar por lá, ver como andam os negócios. Obrigado, você pode me encontrar no Distrito do Porto. O nome é Johann Bonner. Até mais, então. Eu humildemente peço perdão, mas estou em uma situação complicada. Sabe, eu sou o malabarista andarilho da Teméria ocupada e... Teméria? Tem certeza? Não é de Novigrad? Por quê? Por quê, Novigrad? Eu venho de Maribor e... Você não serve para esse tipo de trabalho. Tem a memória muito curta. Nós já nos encontramos, mas você era um respeitado mercador de Novigrad que queria desesperadamente voltar para casa. Mas eu te garanto que eu... Tudo bem, você me pegou. Eu sei que isso não parece bom, mas eu juro que vou te pagar, amigo. Tudo com juros. Só, por favor, não me leve para o Burgomestre. Ah, esse aqui merece, hein? Não preciso de um Burgomestre para lidar com você, seu pilantrinha. Patético. Então, é isso aí. Concluímos mais uma missão aqui, digno de confiança. Pegamos o dinheiro de volta. Então, é isso aí, galera. Fui. Fui.